Música Quero que tenham tido um bom almoço Foi bom? Muito bom E a gente está aqui para apresentar a nossa empresa chamada Buller Está com um produto novo único no mercado que eu vou explicar para vocês Pode passar por aí Bom, o que a gente vai apresentar para vocês é um aplicativo que a gente desenvolveu para celular E vocês estão vendo aqui nesse campo da televisão uma imagem, uma figura Quem sabe me dizer o que é isso? É um astronauta Isso, aonde que ele está? Na Lua Na Lua, foi a primeira vez que o homem foi na Lua Você sabe quando que isso aconteceu? Aí você me acerde, imagina 1900 1900 1900 e pouco Morra Sertões cheios Na mosca 1969 Muito Já está um pouco Mas faz um tempo, 50 anos atrás E você imagina que para levar o homem na Lua Retornar A capacidade de computadores Que você tinha que ter Numa missão desse tipo A gente está em 1969 Mas já tinha computador Celular Que a gente carrega no bolso Um smartphone Um iPhone Um Android Você sabe quantas vezes Esse computador Que está aqui dentro É mais rápido Que o computador Que levou o homem Na Lua 50 mil 100 mil Quem que arrisca? 120 milhões de vezes Mais rápido É isso que a gente carrega no bolso E a nossa intenção É trazer isso para o agronegócio Era esse aqui na época Era 69 69 era esse Você tem um exemplar Eu guardo até hoje Com muito carinho Fala 120 milhões É um número até Que a gente não tem nem muito Mas depois da Lava Jato Eu acho que a gente está mais acostumado A esses números Maiores Mas então Isso aqui É muita capacidade Para a gente usar Só O WhatsApp é importantíssimo Mas acho que é muito pouco Usar o WhatsApp Usar só o aplicativo de banco Então a ideia nossa Foi fazer um aplicativo Para criar um mercado De compartilhamento De máquinas agrícolas O que é isso? Quem tem uma máquina Na sua propriedade E tem capacidade ociosa Dessa máquina Ou seja Não usa ela O tempo todo Eu por exemplo Eu tenho uma fazenda Em Santana da Vargem Eu tenho 40 hectares de café Tem lá vários implementos Tem trincha Tem arroador Tem adubadeira Pulverizador Etc Dois tratores E meus dois tratores Ficam 30% do tempo só Trabalhando 70% do tempo Ocioso Então Quem tem investimento Em máquina Tem que colocar esse investimento Para trabalhar para você Para gerar renda E o inverso Aquele que precisa de implementos Também É muito comum Eu por exemplo Não tenho colhedeira Eu acho que a minha escala Não comporta uma colhedeira Eu tenho que alugar Então é isso que a gente vai criar Está um aplicativo Para celular Para organizar esse mercado De quem tem máquina Para alugar E quem quer alugar Ou utilizar a máquina Próximo Uma das tecnologias Que a gente vai utilizar Está quem cadastrar Uma máquina No aplicativo Essa máquina Ou esse trator Vai receber um rastreador Vocês sabem que Quem conhece aqui Rastreador Quem já ouviu falar Ou utiliza O senhor conhece O rastreador O que é? É um GPS Um GPS Através do GPS Que é uma rede de satélites Ele consegue determinar A posição que você se encontra A cada momento E esse rastreador Em particular Ele é Ele transmite o sinal Via satélite Então ele não depende De celular Qualquer lugar que você tiver A menos que você esteja Sobre uma cobertura metálica Dentro de um galpão Metálico Ele vai te informar a posição Nesse caso De minuto em minuto Então aqui tem um mapa Para quem está enxergando aqui Na minha posição É até difícil de ver Mas está vendo Esses pontinhos verdes Isso é um serviço Foi feito na lavoura E cada pontinho verde Desse corresponde A uma posição Que foi informada Pelo rastreador Para o aplicativo Então ele consegue mapear Todas as posições Que o trator passou Consegue determinar A velocidade de trabalho A distância percorrida A área que você executou A tarefa Naquele determinado dia Naquela determinada operação Então com isso A gente vai poder informar As duas partes Locador e locatário Um relatório diário Com todas as informações Relevantes sobre a operação A hora que a máquina Foi ligada A hora que ela partiu Para a lavoura A hora que ela chegou lá Quanto tempo ela trabalhou Período de almoço E etc Além de outra Característica interessante Que é a questão de segurança Você vai monitorar A tua máquina A qualquer momento Porque isso é em tempo real Basicamente É claro que tem Tem um certo intervalo de tempo Entre a informação ser gerada E você receber Mas é praticamente Em tempo real Ou você está no Sei lá Você está na Na boteca Tomando uma cerveja Você sabe que estão colhendo O seu café Você pode ir lá no celular Se informar Do que foi feito Naquele dia E onde está a posição Da máquina Naquele momento Além de outras informações Você vai receber Quando você aluga a máquina A máquina está guardando Transposto Na propriedade Fulano Ela saiu da propriedade Ela está indo Para a sua propriedade Tudo isso a gente vai mandar Através de notificações Então você vai baixar O aplicativo Pode passar Essa é uma tela do aplicativo A tela inicial Vão ser dois aplicativos Um para locador Outro para locatário Sendo que a mesma pessoa Pode ter conta Nas duas formas Como locador e locatário Pode ir filho Uma coisa interessante Desse aplicativo É o sistema de pagamento Também todo feito Através do aplicativo Então você chega Ao final do serviço Você vai ter um relatório Dizendo Olha a máquina Trabalhou tantas horas O preço condenado Foi tanto E você recebe Então o extrato Ordenado E com bastante transparência Do custo Daquela operação E a forma de pagamento Que você já vai ter escolhido Quando você se cadastrou No sistema A princípio Nós vamos aceitar Cartão de crédito Como pagamento Boleto Pós-pago E temos a intenção De para Pelo menos Para operações maiores Fazer operações De troca de produto Por exemplo Você pagar em sacas de café Naquela operação Outra coisa também Característica do sistema É a avaliação Terminado um serviço Tanto o locador Quanto o locatário Vão receber Uma solicitação Para que avaliem Um O trabalho Ou o serviço Do outro Com a intenção disso É criar um mercado Cada vez mais organizado Com prestadores de serviço Que tenham qualidade De ambos os lados Próximo Piloto Próximo da região De Três Pontas E somente na cafeicultura De início Mas a nossa intenção Depois é expandir Tanto geograficamente Quanto para outras culturas Também E a gente acha Que todo mundo Que tem máquina E que essa máquina E essa máquina Tem alguma ociosidade Eu acho que isso é comum A quase todos E aqueles do outro lado Que precisam de máquina Vão encontrar um espaço Com tecnologia moderna Com facilidade de acesso E com informações relevantes Para que possam melhorar O seu desempenho econômico Na atividade agrícola Próximo Então essa é Algumas das razões Que a gente acredita Que o aplicativo Vai ser interessante Para o quadro negócio Mas eu destaco Talvez uma delas Que é Você aumentar O retorno Sobre capital investido Todo mundo aqui Eu acho que tem fazenda Eu por exemplo Lá na minha fazenda Já citei São 40 hectares de lavoura Eu tenho um arroador O arroador trabalha 20, 25 dias por ano Na minha lavoura Enquanto trabalha muito Então é uma forma De você maximizar A utilização desse equipamento Que você investiu Comprou E não devem Ou não podem Ficar parados no galpão Porque você não consegue Recuperar o capital investido Nesse equipamento Se você não colocá-lo Para trabalhar Outra vantagem Que eu vejo É a gente Ter trabalhos Cada vez mais Mais bem feitos Do ponto de vista Do operador Saber conduzir Aquele equipamento Eu por exemplo Tenho 3 funcionários Tenho 2 tratoristas lá Mas eu sinto Que as vezes Eles não estão preparados Para lidar com certos suplementos Então Na medida em que você Tem essa capacidade De alugar A tendência Ao longo do tempo Vai ser especialização As pessoas Conhecerem bem O equipamento que utilizam E fazerem o melhor uso Possível dele Então é isso Que eu gostaria De falar para vocês Alguma pergunta Os implementos Também vão ficar Com o GPS Também ou não? Os implementos Sim Mas tem implementos Que são tracionados Você coloca o GPS Nos tratores Que foram fazer o serviço As máquinas automotriz Vão ter o seu próprio operador E a pessoa Que vai locar a máquina Vai ceder também O operador A princípio A gente quer fazer Só nessa modalidade Junto com o operador Mas a partir do momento Que a coisa evolua A gente pode criar Uma modalidade De você dizer Olha eu alugo A máquina tal Mas você tem O operador é seu Esse aplicativo Baixa no Play Store? Isso Ele ainda não está disponível Esse vocês sabem Vai ter na Play Store De início Depois na Apple Store Que é o aplicativo iOS Você baixa o aplicativo Não paga nada Para baixar o aplicativo Não paga nada Para usar o aplicativo De início Você só vai pagar Nem para o rastreador Também nós não vamos cobrar A instalação do rastreador Você só vai pagar Na hora que você fechar Uma operação Através do aplicativo A máquina realizar o serviço A gente mandar os relatórios Mandar o custo E você paga Para o locador Dentro do aplicativo E o aplicativo Retira uma comissão Pela prestação do serviço Essa comissão seria de conta agora? Hoje a gente vai cobrar 5% do locador E ainda não definimos O usuário A gente ainda está Modelando qual vai ser A forma de cobrar Do usuário É bem possível Que no início A gente cobre um mínimo Ou talvez nada Do usuário Para que haja Adesão Ao aplicativo O aplicativo É só com essa finalidade De locar Ou grandes propriedades Por exemplo Que a gente trabalha Lá na região do Alto Paranaí Triângulo Mineiro Propriedades De grandes grupos Onde tem Muitas máquinas E o pessoal É uma das grandes preocupações Dessas grandes empresas Hoje É controle de máquina Entendeu Porque cada máquina tem que trabalhar Tanto por dia Por semana Por mês Tem que ter produtividade Tem que ter produtividade E eles fazem isso Tudo muito à mão E as planilhas Todos Manuais E transcedores Você acha que isso aí Poderia chegar Eu acho que sim Eu já pensei nisso Eu acho que sim Na verdade Esse aplicativo Funcionaria dentro da propriedade Seria um segundo plano ainda Doutor Isso Seria um segundo plano Mas eu acho que Mesmo da forma como ele está A gente poderia simular Uma operação de locação Dentro da mesma Dentro da mesma Para a gestão mesmo Exatamente Quanto trabalham no dia Medir todos os parâmetros Vamos auditar o serviço Que foi feito E até você começa a criar parâmetros Para comparar Por exemplo Operadores são mais eficientes Por que esse sujeito aqui Vocês vão ter Grande aceitação Eu espero que isso esteja certo Nem dizia minha mãe Daqui uns anos Vai ter sempre um olho diferente Não é essa a nossa função Não Mas é na verdade Um olho ajudando você A produzir cada vez melhor Vocês são de Belo Horizonte Mas a família é de Três Pontos Ah então Nós somos vizinhos Você está de fronteira Você está de fronteira E a nossa intenção É começar na cafeicultura Como eu disse Mas eu acho que tem mercado Para A vantagem desse tipo De plataforma tecnológica É que não tem fronteira geográfica Claro que você tem um aspecto Do trabalho Que é offline Você tem que montar equipes Tem que dar apoio A gente vai ter um escritório Com três pontos Vamos receber as pessoas Aquelas que não estiverem celular A gente também vai proporcionar uma forma de fazer o cadastro, a gente chama a fã. Mas é só o notebook, computador, computador e computador, computador e computador. Mas a ideia mesmo é que a pessoa esteja o negócio na mão dela, tá? Porque te dá mobilidade, né? Você tá na praia, você tá no bar, você tá em casa... Nesse primeiro momento então, vocês vão fazer um plano piloto aqui em três pontos. É, o histórico vai ser em três pontos e a gente vai tornar uma área inicialmente uns 20km em torno de três pontos. E nesse primeiro momento, contato com vocês, como é que eu vou fazer? A gente vai distribuir pra vocês um... O folder, tem um website, tem telefone, tem o nosso endereço também. Nós não estamos funcionando, a gente está reformando o escritório, mas em breve a gente vai falar. E na Espocafé, a gente vai estar com o stand lá. O stand vai ser o lançamento do aplicativo propriamente. A gente vai poder baixar o aplicativo na Espocafé. Ok? É isso que eu tinha pra falar. Agradeço muito a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Um pouquinho... Às vezes em alguns lugares... E aí... Tchau, tchau, tchau! E aí... Tchau.